Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E mano, essa parada aqui é a seguinte, velho, hoje... Nossa senhora, a voz até falhou aqui, meu parceiro. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui mais um videozinho de LOL. E caras, dessa vez aqui, eu vou gravar pra vocês uma partidinha aqui, moleque, de Mastery na Selva. Só aqui, meu querido, eu vou fazer aqui a famosa buildzinha híbrida, demorou? Moleque, build híbrida, caso você não saiba, é aquela buildzinha onde a gente mistura muito attack speed com AP e AD. A gente vai ter aproximadamente aí, na casa de 200 de AD, 220, se eu não me engano, de AP e uma velocidade de ataque de 4.39. Se eu não me engano, é isso aí, beleza? Essa aqui é a primeira vez, rapaziada, que eu vou tá fazendo aí a buildzinha híbrida no novo patch, né cara? Na pré-season 9, inclusive, na qual a gente tem aí a mudança na lâmina da fúria de Guinsoo. Então, como eu disse pra vocês há uns dias atrás, acredito eu, cara, que essa build tá mais forte do que antes. Mas, enfim, pessoal, vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo, espero de coração que vocês gostem da gameplay. E, pessoal, como eu sempre digo, se vocês curtirem, deixem o like, faz uma puta diferença pra mim. E detalhe, meu querido, eu vou jogar contra um Jax, então... Mano, eu acho que vai ser, no mínimo, curioso essa gameplayzinha aqui. Eu fui o last pick de todos, tá ligado? A pegar o campeãozinho, meu parceiro, o last pick de todos, nossa. Eu fui o last pick do meu time e, mano, eu quis pegar aqui o Mastery, eu sabia que os caras tinham Ari, eu sabia que tinham esses filhas da mãe aqui e eu sabia que tinham esse arrombadito aqui, meu parceiro. Então, tipo assim, né? Pegar Mastery contra Azir, Ari e Jax não é uma escolha muito inteligente, mas, rapaziada, a gente pega de qualquer forma. É praticamente isso, meu querido. O bagulho é a gente dar aquela zoada, aquela brincada. E, mano, se for pra testar a buildzinha, né, mano, a buildzinha do... A buildzinha híbrida, meu querido, que seja no jeito hard times, vamos dizer assim, né, velho? Que seja logo contra um Jackão, que é um campeão, que vai provavelmente me ferrar muito nisso aqui. Mas, meu querido, a gente tá aqui pela... Vamos dizer, pela diversão, entre aspas, tá ligado? Óbvio que eu também quero ver como vai ficar isso aí. E, mano, é isso, meu querido. Não tem mais muito o que comentar. A gente tem uma calizinha no... Rapaz, a gente tem... Olha ali, o que que é isso? O que que é isso, meu amigo? O que que é isso? Temos um Jax ali, velho, um Jax. Ah, velho, eu não vou chegar a tempo nem fudendo, rapaziada. Se eu soubesse que ele não tinha smite, eu ia dar um... Ah, filho da mãe. Ok. Calma aí, não dá bandeira. Não, não dá bandeira, meu parceiro. Não dá bandeira. Ok, fudeu, cara. Na moralzinha mesmo, aqui fudeu tudo. Tu, tu, tu. Ihu. E aí, meu jovem, tudo bem? Pô, você vai... Oh, rapaz, você ouse brincar comigo, queridão? Você ouse, senhor Jax. Você ouse. Enfim, mano, a gente tirou bastante coisa dos caras ali, mano. Interessante foi uma trocação. No mínimo, curiosa. Infelizmente, eu não tive, cara, a minha ajuda, vamos dizer, do Red, cara. Se eu tivesse, sinceramente, a gente cortava os caras no meio ali. Mas, enfim, né, cara. Acabei gastando meu flash de uma forma meio burra e tal. Então, né, eu também mesmo não me ajudei. É basicamente isso, meu querido. E eu vou tentar dar uma passada aqui no mid já, velho. Diretaço mesmo, não tem nem segredo, filho. O cara deu mole pra caramba, ficou sem mana, avançou. E aí, meu parceiro, eu nem preciso falar que a gente vai pimbar o cara, né, mano? Nem preciso falar, né? Um hitzinho, por favor. Ok, de boa. Nem quis upar, moleque, o meu Wzinho. Por quê? Porque eu tinha certeza que esse amigo não ia ter o flash. E como vocês puderam perceber, o amiguinho não teve. É basicamente isso. O foda é que agora eu morro pro Jax muito fácil. Então, eu vou deixar uma ardezinha aqui em cima. Vou tentar fazer esse campo aqui o mais rápido possível. Obviamente, eu vou utilizar o Smite. Porque, meu amiguinho, se esse Jax aqui me invadia, ou, no caso, se ele me invadir e me matar, aí eu tô na Disney, né, amigão? Aí eu tô na Disney. É basicamente isso. O cara tá praticamente brincando ali com o Jax, velho. Que isso, mano? Que isso, que isso, que isso? Eu tô sem meu W, cara. Ele vai matar nós dois ainda nessa brincadeira, cara. Olha, olha, hein. Com o Jackão não se brinca, velho. Na moral, isso que o bicho é full late game, cara. Eu confesso pra vocês, pessoal, que eu tô um pouco interessante. Eu tô interessante, mas eu tô um pouco curioso pra ver como vai ser essa gameplayzinha aqui pra vocês no late game, mano. Eu ainda não fiz, como eu disse, a build híbrida depois desse reworking, entre aspas, da Guinsoo, mano. Ih, rapaz, aí passou fome ali. Meu amigo, passou fome demais. Meu amigo. Pena que o amiguinho acabou falecendo ainda. Podia ter só ignitado e metido o pé, mas tudo bem. Bom, vou tentar dar um gankzinho ali no top. Eu ainda não voltei pra base, mas como eu... Caralho, ele estourou o mínimo, rapaziada. Vocês viram isso? Aí o amigão jogou também o que sabe. Basicamente é isso. Nossa senhora, amigão. Não tem pra puxar não, filho? What the fuck, meu amigo? Meu jovem. Aí é complicado. Aí, sinceramente, é complicado. Enfim, farmzinho foi todo pro cara. Pô, aqui seria legal um dive, hein, meu amigão. Na moralzinha mesmo. Eu não vou matar o cara. Ok, matei. God. Mano, interessante. Isso aqui, no meu ponto de vista, cara, isso aqui foi inteligente. Tipo, foi algo bom. Só que a jogada do Darius foi burra, rapaziada. Por quê? Mano, aprendam uma coisa. Caso vocês não saibam, quando você vai dar um dive com o Mastery no time, meu querido, você não inicia o dive. Deixa que o Mastery inicia, beleza? Por quê? Porque o Mastery pode simplesmente usar o Qzinho e aí, por exemplo, vamos supor que eu tivesse iniciado aqui. Eu dava um hit no cara, esperava ele me stunar e dava o Qzinho. Automaticamente, a torre ia ter me focado no começo por ele parar de me focar. Assim, pessoal, o Darius começou e o Darius é um campeão sem mobilidade e o amigão tá sem flash. Então, ele não teve nem o que fazer. O Renekton simplesmente stunou o cara e, obviamente, a torre terminou de finalizar o amigo, saca? Então, tipo assim, né, rapaziada? Vamos pegar essas manhãzinhas aí com o Mastery. E, cara, quando o Mastery quer dar dive, meu parceiro, deixa o bichão começar, beleza? É basicamente isso, mano. Pô, o Pykezão tá pedindo ajuda ali, velho. Bom, vamos colar, mano. Vamos colar, rapaziada. O cara quer ajuda? Vambora. Já passei por aqui. Se fiz gata, né? É só isso que dá pra dizer. Não stunou. Ué. Caralho, o cara tá lá na frente, rapaziada. Ô, louco, meu amigo. O fora é que aí eu deveria ter meio que... Né? Tipo, teria que ter deixado aqui o Zenha pro Pyke. O cara acabou ignitando o moleque. Mas, enfim, o Ezeta que foi inteligente. Se ele corria perto da... Da... Da coleguinha dele ali, mano. Da Ari. Eu podia simplesmente resetar em cima do cara e aí... Acabar com o moleque. E detalhe. O time dos caras não tem suporte. Interessante. Nossa, eu silenciei alguém e não percebi, velho. Calma aí. O que aconteceu? Ah, eu silenciei sem querer o Azir. De boa. Bom, provavelmente, pessoal, a minha Jungle Topside tá toda feita já. Pelo... Pelo nosso querido Jax, velho. Ou não. Ou talvez ele vai aparecer aqui do nada e me matar. Pode ser também. Mas, meu querido. Eu vou tentar pegar isso aqui rapidão. Tentar o mais rápido ir pra base. Comprar o nosso itemzinho da Jungle. E aí, obviamente, tentar o gankzinho no Top ou no Mid, velho. Eu tenho um W02. Metade do farm do amigo, velho. Eu preciso urgentemente ajudar o brother, velho. Urgentemente. Senão, o Stomp que o Renekton vai fazer em cima dele vai ser... Nossa Senhora, cara. Tipo, nível 6 é dive. Tá ligado? Tipo, agora, por exemplo. O amiguinho tá nível 5. O outro puta ali tá no 6. Tá ligado? Se eu não chego ali, meu parceiro, é dive. E mesmo se eu chegar, acho que vai ser dive. Vamos ver. Mente concentrada pode perfurar rochas. Tudo bem. Ah, mas aí, meu parceiro... Não, moleque. Porra, nossa. Ele puxou o ar, rapaziada. Opa, e aí, meu queridão? Tudo bem? Ok. O cara tá muito louco, meu parceiro. Tá muito louco, cara. Cara, que porra. Ignite, flecha ali de Renekton. O cara quer matar o pai, velho. Pelo amor de Cristo, né, moleque? Pelo amor de Cristo, moleque. Na moral, cara. Enfim, rapaziada. Não vou falar muita coisa, não. Moleque, o cara... Meu Deus do céu, né, velho? Na moral, o cara começou a jogar de Mastery hoje. Deve ser isso, tá ligado? Esse deve ser o pensamento do amigo. O cara dá um flash, né? Ignite, coma tudo errado, mete o pé, Disney. Enfim, velho. Nada contra o amiguinho, obviamente. Olha só, minha build híbrida tá ali no topo, inclusive. Bacana, já vamos fazer ela aqui. Tá com um Wzinho de respeito. E é isso, meu querido. Eu já sinalizei ali que eu tirei o flash do cara, mas eu vou sinalizar de novo. O cara tá sem teleporte, então eu posso tentar abusar disso pra fazer uma play aqui no bot. Só que, agora, temos um problema. Os dois campeões vão começar a dar dash aqui no bot. Tanto a Ari, que vai pegar nível 6 logo, logo, provavelmente nessa próxima wave. E o EZ já tem o dashzinho natural dele, mano. Então o gank tem que sair aqui antes da Ari pegar o 6. É isso, meu querido. É isso, é isso, é isso. Vou dar um pouquinho, tururu. Ok. Finalizou o amiguito. Oxe, esse amiguinho acertava esse tiro. A gente é longe, cara. What the fuck? Eu lutei sem querer, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Aí é preju, hein, clã. Sinceramente, aí é preju. Vou aproveitar, então, pra, né, bater um pouquinho nessa torre. Sem querer, eu acabei lutando, pessoal. Trolei muito, velho. De boa. Pelo menos, vou aproveitar essa ultimate toda cagada pra dar um daninho nessa torre. Nossa senhora. Ok. Ih, rapaz, aí. É, eu deveria ter entrado. Até vou mandar um ibad aqui, viado. Eu trolei, rapaziada. Eu deveria ter entrado na frente disso aí, meu querido. Muita tristeza, velho. E olha aqui como é que vai no dive. Ih, rapaz. Doideira, hein, velho. Olha como é que tá o nívelzinho da gameplay, clã. Renektonzinho fidado pra caramba. E os caras tem um Jax, né. Só de falar isso, vocês já vão entender. Meio que assim, né. Jackão, rapaziada. Jackão é doideira. Mas, enfim. Vambora. Como eu disse, eu sabia que os caras tinham um Jax lá, velho. Eu quis pegar Mastery mesmo assim. Pra gente dar uma brincada com o pessoal, velho. Então, não adianta chorar, seu rei. Você que pediu assim. De boa. Já garante aquele dragãozinho. O amigo deu a cartada, né, mano. Mostrou que tá na topside. Então, a gente só aproveita pra fazer aquele dragãozinho como. Mano, de grátis. Beleza. Ele não tá com red, pô, meu mano. Aqui eu vou me fuder muito fácil, não vou? Pô, cara. O cara morreu executado, velho. Você tá de brincadeira comigo, mano. Ok. Talvez ele só queria ir pra base. O Pykezão veio dar uma espécie de um cover aqui, mano. Dá com muito medo de ter um Azir ali, mas... De boa. Ó. Nossa senhora. Esse Pykezinho tá muito brabo, mano. Pena que essas duas estão dando muito dano, cara. Na moral. Eu tinha que ter lutado aqui e tacado o XSQ dele em cima do puto, rapaziada. Meu Deus. Eu dei o hit sem querer no bichinho errado. De boa. Vamos bater um pouquinho aqui nessa torre. Aproveitar. Tirar aquelas barricadinhas God. E eu acho que eu vou morrer aqui, mano. Eu sinto isso, velho. Pode vir o Ultimate do Azir aqui a qualquer momento. Pode vir um Jax muito puto. Mas eu quero tirar as barricadas da torre, mano. Já estamos em 10 minutos de jogo. Praticamente 11. Tá na hora de bater nessas porcarias, velho. Vambora. Um Kaisen de gold na mochila. Eu tenho que ajudar o meu top laner? Caramba. O cara vai quase ter matado um amigo nisso, velho. Ô, louco. Enfim. Pode ser que tenha um Jax ali, velho. Ele pode estar na minha jungle. Ele pode estar em qualquer canto, velho. Ok. O Darius tá indo pra base. Ele não tá jogando com o TP. Ele tá com o Ignite também. De boa. Melissa travessa. Rapaz. Doideira. Ok. Aqui não tem o meu Kampicho, velho. Bom, beleza. Eu podia, cara. Sinceramente. Tentar gankar o top, hein, clã. Acabei de pegar meu head. Vocês estão vendo que o Renekton tá colocando total pressão e total pilha no amigo. Então, eu vou meio que foder aqui além do Darius. Não que ela já não esteja fudida. Mas o que eu vou fazer, rapaziada? Avançar isso tudo aqui. Eu vou tirar praticamente essa XP aqui do Darius e o Gold. O que é muito ruim pra ele. Só aqui, meu queridinho. Eu vou tentar fazer aqui uma espécie de uma emboscada. Que é o quê, mano? Eu fingo que eu vou pra trás aqui. Só aqui, meu queridinho. Vamos ficar aqui, meu parceiro. Ele com certeza já vai vir, porra, com sangue nos olhos em cima do Dariusão, velho. Então, de buenas. O bagulho é a gente ter calma. Esperar um pouquinho também. O cara tá fazendo ali a buildzinha do Cutelo, pelo que parece. Então, rajada, moleque. E vamos tentar ficar aqui um pouquinho. Tuturu. Se esse moleque der mole, filho, ele morre. Vou até colocar um pontinho a mais no meu E, velho. Só de zoas. Ele já fez a Tiamat dele, não vai conseguir frisar nunca. E como ele tá com nível de vantagem em relação ao Darius, pessoal, ele com certeza vai querer ir pra cima. Então, vem aqui dentro, por favor, amigão. Ok. Provavelmente ele tá morto, clã. Ok. E é isso, mano. Por isso que eu praticamente fudi um pouco a lane do Darius, tá, pessoal? Enfim. Aqui, mano. A gente vai aproveitar, mano. Vamos pegar os farmizinhos mesmo, mano. Porque a gente consegue levar essa torre e cipar. Né, mano? Ainda é antes dos 14 minutos. Então, tem que sempre visar, cara. Essas barricadas aqui. Então, vambora, moleque. Não caiu 800 de gold. First Star vai ser lá no bot. Eu acho. Deixa eu ver. É, vai ser lá no bot. Ainda mais agora que o Ezê coisou, né, velho? Essa maldita ultada aqui da base, velho. Ô, louco, brother. Vambora, Dariusão. Boa, moleque. Pegou o canhão. Perfeito. Eu ia ter pego ele no... No Red, mano. Mas de boa. Ainda bem que ele pegou. Ih, rapaz. Tô farmando tudo no Red, moleque. É isso. Se a gente conseguir levar mais uma barricada, já seria o Earth. Mas muito o Earth mesmo. Ih, rapaz. Elevamos. Oitentinha de gold na bag. Maravilhoso. Chegou um Jax aqui. Ih, rapaz. Esse bicho aí tá puto. Mais 3 a 5 e tudo. Mandar um good job aqui pro Darius. O melhor de tudo, pessoal, é que a kill ainda foi, se eu não me engano, pro Darius, cara. Então, tipo... Mano, pro Darius isso foi muito bom. A gente bateu muito na torre do amigo. Caralho, olha o bicho aqui, velho. Ok. Olha o bicho ali, rapaziada. Tá no nível 10. Eu não vou poder ficar aqui. Afinal, querendo ou não, isso já tá dead. Já vai cair, mano. A torrezinha tem meia life ali, velho. Meia barricada. Então, de boa, cara. Pô, perto que eu não tô sem porra nenhuma, né, minha querida? Aí você tá fudendo meu batalhão, cara. Querendo que eu te ajude aqui em cima. Na moralzinha mesmo, velho. Ok. E o cara ainda veio pra me fuder aqui. De boa. Caralho, leque. Tu não vai vir sozinho não, arrombado. Você já é um counterzinho, leque. Brinca com o pai no solo. Na humildade. Ah, meu parceirinho. Vem cá. Caralho, ok. Aqui eu não vou flechar, não. Aproveitar que a amiguinha flechou, mano. Já tá worth demais, mano. Confia. Cara, pior que não é nem questão de confiar, rapaziada. Porque se eu confiava, quem morria era eu. Tá ligado? Então, tipo assim. Realmente não, meu parceiro. Não confio, não. É tipo isso. Mas de boa, meu querido. Vambora. Se eu tivesse ido junto, né? Tipo, confiado, entre aspas, como o coleguinha falou, mano. Eu simplesmente ia ter morrido. Porque em vez de virar nos caras, ou melhor, em mim. Porra. Em vez dos amiguinhos ali ter virado na Kali. Os caras iam ter simplesmente virado em mim. Aí Disney, tá ligado? Mas, como ela iniciou meu parceirinho. Deu pra gente, né? Dar aquele leve sustinho, entre aspas, nos mano, velho. De boa. O amiguinho tá indo pra base ali do lado. Tranquilinho. Temos um dragãozinho pra fazer. Cara, aqui. Eu posso tomar muito na minha bunda, velho. Calma aí. Aqui eu vou tomar muito na minha bunda, cara. Eu tô sentindo isso, velho. Um hitzinho só. Bicho. God. O cara ia ter fugido da ultimate do Pyke, mano. Beleza. Mano, eu tô com muito medo de encontrar o Jax, velho. Porque esse maluco me corta no meio, velho. É tipo isso. Independente se o Jax estiver fidado ou não, pessoal. Ele me destrói muito fácil, cara. Então, nunca é lucro a gente encontrar esse maluco no meio do caminho. Aqui no barão... No barão, não. Perdão. No arauto. A gente vai sempre utilizar aí o Qzinho. Pra não tá levando os hitzões dele. Fechou? A gente não vai perder praticamente vida nisso aqui. E é isso, rapaziada. Ih, caralho. Só porque eu falei, também levei. De boa. Não dá nada, não. Vou até deixar isso aqui pro Darius, moleque. Na moral. O Jackão tá ali do lado junto com o Pyke. Olha como vai. Ih, rapaz. Eu vou só tirar proveito aqui, mano. Ô, louco. Um blusito de graça, cara. Nossa senhora. Eu não vou recusar, não, mano. Que isso. Com certeza vai vir... É, eu ia falar. Alguém vai vir aqui, né, pra me parar. Mas tudo bem. Tem problema, não. Já deu pra dar aquela enchida de saco nos caras. Beleza. Ih, rapaz. Ainda levaram a torreza no mid. Que isso, cara. Show de bola. O cara flechou em mim três vezes já. Porra. Três vezes em quinze minutos, velho. Usou todos os flashes no cara. Holy. Beleza, mano. Fizemos, então, a nossa... Nossa lâmina da furo de Guinso. E, mano, quem acompanha o canal sabe que a partir do quatro item, velho. Do quatro. A partir do quarto item, pessoal. Essa build aqui vira um bagulho doentio. Vamos ver se isso vai acontecer também, né, mano. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver. Enfim, o fato é, cara. Eu tô extremamente forte. Isso não tem nem como negar. Porra, meu parceiro. Faltava o cara me pegar com essa explosãozinha, mano. Na moral, rapaziada. Faltava. Amiguinho pediu ajuda, cara. Mas acho que eles não vão ficar ali, não. Antes vai rolar a trechinha ali no mid e no drag do que no top. Então, de boa. Paiquizinho tá pegando ali, ah, entre aspas, a backline do amiguito. De boa. Moleque, como que esse Jax não tá fazendo nada no jogo, mano? Isso tá muito estranho, velho. Isso está muito estranho. Rapaz, e não tem ar de aqui, ô louco, mano. Será que o Jax caiu, velho? Ele não caiu, não. Ele tava ali no mid agora há pouco, velho. Sei lá, o cara tá na Disney. É isso. Até resolvi esmaitar. Mas eu levei o hit depois que eu matei o bicho. Olha que merda. Ok, esperar um pouquinho aqui. Na moral. Opa, a calizinha tá metendo ali o Chesca no amigo, velho. Vambora. Pô, pior que tem a Ary e o Ezenobot. Opa, e por falar no Jax, pessoal? Olha só quem apareceu. Moleque, eu tô muito forte, cara. Que isso, velho. Eu tô realmente muito forte, velho. Muito forte. Maravilhoso. A gente vai levar isso aqui. Agora eu tô com saudades de ter o Arautinho, velho. Só pra invocar aqui a gente levar T2. Mas como já passou dos 14 minutos, eu acho que a gente vai conseguir levar de qualquer forma isso aqui. Rapaz, ele invocou sem torre lá, mano. Ô, louco. Diferenciado. Ok. Arizinha voltou. EZ continuou pra levar a T2, mano. Mec, mec, velho. E aí, meu parceiro, tudo bem? Caralho. Tu tá AD, filho? Ah, bom. Nossa senhora, pensei que o amiguinho ainda tá AD, velho. Pelo amor de Deus. Aí seria esculacho, velho. Na moral mesmo. Arizinha AD seria esculacho. Mas, enfim. Opa. Chamou a ordezinha justo onde eu não queria que tivesse. Putz, velho. Aí é prejô. Ok. Já que eu mostrando maestria ali, velho. Vamos ver esse X1, então. Eu quero ver isso aqui, mano. Na moral. Eu quero ver esse X1, viado. Que isso, mano. O cara mostrando maestria ali, velho. Tomou logo a pimbada na cabeça, mano. Credo. Beleza. E o Dariusão tá puto ali, leg. Que é porque quer matar o Jax. Na minha opinião, ele já não vai nem clicar contra o Jackão. Vamos ver. Nossa Senhora, mano. Só o X1zão na cara, velho. Já valeu, mano. Já valeu. Tururu. Ah, velho. Deixar eu estacar, amigão. Ok, galera. Nossa, isso foi o Charmy. What the fuck? Beleza. Tocar meu Tzinho aqui. A cara tá chegando pela backline dos caras. Nossa, velho. Fora que os caras têm um encanto, moleque. Isso aqui pode dar muito ruim fácil. Mas pode dar muito bom fácil também. Ok. Ih, rapaz. Tem como não, filhote. Não. Nossa Senhora. Ainda bem que eu não matei. Mas enfim, mano. Depois desse flashzão aí do EZ, meu amigo. Tá ligado? Meu amigo, meu amigo. Já passou o mauzão que sabe. Red dos caras já tá nascendo. Barãozinho já tá up também. Moleque, eu quero dar aquela brincada, filhote. Na moral. Ih, rapaziada. Eu tô 7x1, mano. Calma aí, velho. Nossa, moleque. Eu quebrei o frango. Nem fudendo, rapaziada. Caralho. Eu quebrei o frango, rapaziada. Eu ia fazer aqui a encenação do 7x1, rapaziada. E eu quebrei meu frango, velho. Nem fudendo. O frango, pra quem não sabe, clã, é o bichinho mascote, entre aspas, do canal, velho. Rapaziada, calma aí, mano. Já vou falar detalhosamente, entre aspas, sobre esse frango, cara. Rapaz, eu quebrei o frango, moleque. What the fuck, mano. Soltou a cabeça do frango e eu apito, rapaziada. Que isso, mano. Que esculacho, velho. Na moral, mano. Calma aí, brother. Eu tô sem ult, velho. O triste é isso. Caralho, ele me acertou. Mano acertou coisa, mano. Sacanagem. Enfim, sem ult eu não tô nem com vontade de brincar, velho. É tipo isso. Esperar um pouquinho, ok. Rapaziada, escuta. Porra, velho. Na moral. Ó. Cês viram o dano aí, meu parceiro? Caramba, mano. O bicho tá sumindo. Rapaziada, todo mundo sabe que eu tenho um frango, né, mano? O famoso frangolino aqui do canal, cara. Ele quebrou, rapaziada. Escuta ele, velho. Eu tô apertando ele fortão, cara. Ele quebrou, mano. E pior, mano, é que teve inscritos que falaram, velho, que eu era pra bater o frango ao contrário. Porque se eu bato, tipo, a cabeça dele, eu apito e fica até o pescoço, bicho. Aí, Disney. Rapaziada, eu quebrei o frango do 7x1, velho. E agora, meu querido? Agora eu só posso pedir pra vocês deixarem o like no vídeo pra mim ganhar bastante dinheiro e comprar outro. Afinal, essa porra custou, se não me engano, 30 pau essa merda aqui, velho. Então, pelo amor de Cristo, rapaziada, fortalece aí com o likezão. Moleque, perdemos um ente querido, cara. Eu vou ter que fazer um vídeo de... Olha isso. Ele já nem apita mais, cara. Credo, rapaziada. Enfim, mano. Todo dia um 7x1 diferente, rapaziada. Infelizmente, dessa vez, temos o 7x1 mais triste do canal. Mas... Porra. Cara, deixa eu... Eu vou tirar o apito, cara. Nesses momentos era bom ter uma webcam, mas enfim. Todo mundo sabe que... Ó, escuta isso aqui, velho. Opa. Tá ao contrário. Nossa senhora. Rapaziada, eu coloquei o apitico na boca. Eita, porra. Olha... Ih, rapaz. Não é play. Ah, porra. Eu levei o bagulho, clã. Ah, porra. Eu levei o bagulho, clã. Direto. Eu levei o charmezão ali, mano. Aí é dislike, velho. Ih, rá. Nossa senhora, moleque. Essa build aqui... Pelo amor de Cristo, rapaziada. Na moral, mano. Essa build aqui, velho. Não tem como não. Eu tava destruído com o apito, rapaziada. Eu nem vi o que tava acontecendo, velho. O pessoal tá jogando mó... Mó try hard aqui. Eu tô... Eu tô falando do meu apito, rapaziada. Do meu frango. Mas, porra, rapaziada. Na moral, cara. Eu fiquei triste com o que aconteceu agora, moleque. Na moral, mano. Pra muitos de vocês, só pode... Né? Pode ser só a porra de um frango. Mas, bicho. O bicho tá sem... Tá sem cabeça, velho. O apito dele fudeu, cara. Cadê a porra do apito, velho? Calma aí. Filha da puta. Desgraça. Ainda caiu a cabeça dele na porra do meu pendrive. Caiu no chão. O pendrive desmontou, cara. Hoje é o dia, rapaziada. Eu vou deixar esse frango aqui de lado mesmo. Não sei onde é que tá... Achei o apito. Ok. Beleza. Agora eu paro. Enfim, rapaziada. E todo dia, um 7 a 1 diferente. Infelizmente, esse aqui vai ser o último 7 a 1 de momento. Né, mano? Com a presença do frangolino. Mas, enfim, cara. Quando eu conseguir aí uns 30 reaisitos, mano. Eu compro frango, beleza? Não sei porque que essa porra é tão cara também, né, velho? Na moral mesmo. Mas eu vou ter que comprar outro, cara. Pô, velho. Meu pendrive caiu no chão e quebrou, velho. Nem fudendo. Olha isso aqui, cara. Quer dizer, olha isso aqui, eu falo, né? Sendo que não dá nem pra olhar. Mas, enfim, né, cara. Eu tô passando vergonha aqui, velho. Vamos continuar essa gameplayzinha, mano. 11 barra 1. Tranquilinho, suavinho. De bueninha. Na moral, pai... Ih, rapaz, paiquiseira. Pega, filhote. Na moral. Ih, rapaz. É insta, velho. Dog. Precisou nem ultar, Leck. Quer dizer, eu não precisei ultar. Maravilhoso. Ok. Eu preciso de 84 de gold. Cara, calma aí. Eu quero meu dinheiro, velho. Na moralzinha mesmo. Paciência, moços. Paciência. Já vou aí com vocês, meus queridos. Imagina se eu ia morrer aqui, velho. Na moral. O balzão que ia passar, velho. A vergonha. Ok. Utilizaram o Cezito aqui. Pô, rapaziada. Na moral, cara. Eu fiquei bad com esse frango, mano. Não tô nem zoando, cara. Na moral mesmo, pessoal. Eu fiquei muito bad com esse frango agora, Leck. What the hell, mano. Eu tô valendo 1k de gold. Eu vou fechar só rapidão isso aqui. Pô, viado. Na moral, mano. Quebrei meu frango, Leck. Meu Deus. Pô, rapaziada. Na moral, mano. Aí é preju, velho. Sinceramente, mano. Aí é preju. Mas, de boa, eu tô aqui com os meus itenzinhos legais, cara. A gente tá quase full build. Sem, moleque, cento e pouco de AD, cento e pouco de AP. E a gente mata qualquer um, cara. Moleque, não tem nada que tanque a gente, velho. É só eu conseguir estacar minha Guinsoo. Que, moleque, acabou o jogo. É isso, tá ligado? É isso, é isso, é isso. Inclusive, vamos fazer essa porcaria aqui. Mas, no caso, eu tô enchendo o saco pra fazer essa merda. Então, vamos fazer, meu querido. Vamos fazer. Nossa, olha a quantidade de dano que eu dou sozinho, cara. Que isso, mano. Muito god, velho. Muito god. Tô atacando um smitezinho antes, porque eu vi a ultimate do EZ passar. Então, né? Visando que o Jack estava aqui atrás e o EZ tá sem ult e tá morto. Né? Não tem nem por que ficar guardando o smite, velho. Já pega uma vidinha. Show. Se pá que vai ter um redzão ali pra nós. Pessoal, moleque. Caralho, moleque. Eu não vou entrar em depressão, moleque. Meu frango quebrou, cara. Na moral, moleque. Enfim. Eu já perdi a vontade de jogar isso aqui, rapaziada. Na moral, mano. Pô, o frangolino. Tá ligado? Mascotinho do canal e pá, velho. Aí o cara vai lá, bate ali e quebra. Olha que legal. Muito bom, velho. Eu vou só finalizar a gameplayzinha mesmo, rapaziada. Porra. Muito triste o que aconteceu com o frango, mano. Muito triste. Mas de boa. Vambora. Queria ainda fazer uma playzinha, cara. Mas não vai rolar. Meu time tá muito forte. Os caras deram FF. E é isso, rapaziada. Desculpa aí, mano. Cara, na moral, velho. Depois que meu frango quebrou, né, que eu desanimei geral, mano. Eu não tô nem zoando, rapaziada. Tipo, porra. Muita gente pode pensar. Ah, o cara tá... Tá ligado? É, porque tá fingindo, não sei o quê. Porra, meu parceiro. Pelo amor de Cristo, né, rapaziada? Eu nem sequer mais falei do jogo. Depois do que aconteceu, mano. Mas... Enfim, rapaziada. Gameplay, gameplay. Infelizmente, cara. Essa daqui foi a última do nosso frangolino. Minha honra, cara. Não sei pra quem vai, velho. Acho que vai pro Pykezão mesmo, cara. Pykezito. Porra. Deu vantagenzinha lá pra geral, praticamente. Foi no top, foi no mid, foi no bot. Fez o caralho a 4. E é isso, mano. Cara, deu uma desanimada legal. É com o que aconteceu com o meu frango. Mas, de boa, rapaziada. Pegamos aqui, então, uma notinha S. E, rapaziada, vocês curtiram. A gameplayzinha, já sabe. É só deixar aquele likezão. Fortalece o pai no trampo. Como vocês sabem e como vocês viram, eu não fiz praticamente nada depois do 7x1. Depois que eu quebrei meu frango, velho. Então, os méritos desse jogo aqui vão pro pessoal do time mesmo. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos vocês que assistiram o videozinho. Tamo junto. Obrigado pelo compartilhamento, pelo acesso. Heróis. E fui! Ah, e lembrando, como sempre, eu quase esqueço. Né? Eu sempre faço isso. Deixo a página de runas e blá, blá, blá. Então, né? Eu tenho que esperar. Tenho que falar isso aqui pra colocar depois. Então, doideira, né? Então, é isso. Obrigado pelo seu acesso. Tamo junto. Heróis. E agora sim, fui! Fui!